Mulher só presta e surtada Daquelas que diz até o horário que o homem pode sair de casa Mais um do repertório do Ferinha Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Eu tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de caba a rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessa Bora meu parceiro Jonas Esticado É o nome da fera Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Eu tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, senha 1508 O dia em que eu te vejo em namoro Pode procurar de caba a rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessa Na de São Ferinha Mais apaixonado do que nunca Juro que é a última vez que faz isso Será que cê não cansa de me dar perdido? Quantas vezes já perdoei? Seu celular é pior que cebola Peguei e chorei Se não me amava, falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição de o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Na de São Ferinha É que geralmente quem não vale nada tem um beijo foda Assim não me amava, falava que não dava Eu iludido por um erro que só me enganava Mas de traição em traição de o amor acaba Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Eu vou amar de novo, apostar de novo Só dessa vez vou engolir meu choro Cê tá pisando só porque eu te amo Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando E se a gente procurar entender Por qual razão gostar de alguém assim Que não vale nada Que não se importa É que geralmente o beijo é foda Terminou, não disse uma palavra e sumiu Nem me mandou pra puta que pariu Onde anda ninguém sabe, ninguém viu Não teve briga, medo na cara Cê não fala mal de mim nenhuma vez Cê não tá sabendo, sereis Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca seu beijo pra jogo Vai, mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Facilita a vida do ferinha, meu bem Essa é pra tocar no coração Não teve briga, medo na cara Cê não fala mal de mim nenhuma vez Você não tá sabendo, sereis Vai, me faz mal Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Eu só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca teu beijo pra jogo Vai, mete o louco Mas faz pra eu saber Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Só preciso de um erro seu Me ajuda a te esquecer Vai, me faz mal Me faz ter raiva de você Coloca teu beijo pra jogo Vai, mete o louco Mas faz pra eu saber Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Facilita aí Tá fácil pra você Mas não tá sendo pra mim Essa aqui é apresentando a toda vaqueira do meu Brasil Ancatã me manda voe Que saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Por vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar Eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar Eu e meu cavalo Que saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Por vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar Eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Por vender tudo Minha fazenda O meu gado Só vai ficar Eu e meu cavalo Não custa nada Você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô 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 Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Ei Deus Oi Como é que tá aí em cima Eu tô juntando as mãos Tô fechando os meus olhos Já me ajoelhei pra gente conversar É que eu tô com medo de me machucar Eu tô gostando de alguém Que me fez bem Eu só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher vou ficar bem Amém 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 Eu tô gostando de alguém Que me fez bem Eu só queria saber Eu só queria saber Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amar e no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher Independente do que escolher vou ficar bem Amém Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela Do seu celular E você usando a letra N no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Rumo de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Rumo de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela Do seu celular E você usando a letra N no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Rumo de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Rumo de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Loupas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado Se eu pudesse deserrar Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse deserrar Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Na de São Ferinha Mais apaixonado do que nunca Loupas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado Foda é saber que eu sou o culpado Não tem razão E o preço que eu sou o culpado E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse deserrar Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Na de São Ferinha Oh, saudade daquela pessoa que não vale nada Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando eu quero Porque quando essa luz acender E esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei da dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando eu quero Porque quando essa luz acender E esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez não acaba mais Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também E superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta Tira a roupa em cima de outras camas Beija a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer A intenção de preencher Um vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz O quarto fazendo o amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz O quarto fazendo o amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Na de som ferinha meu bem Pra tocar no seu coração e no paredão Não adianta Não adianta Tira a roupa em cima de outras camas Beija a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer A intenção de preencher Um vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz O quarto fazendo o amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz O quarto fazendo o amor Completamente luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Dois perdidos no luz Querida, qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende um olhar a cada gesto seu É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão pra não ter fim Não se acende um olhar a cada gesto seu É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada O repertório mais apaixonado do que nunca Mais uma briga boba com xingamento e dedo na cara Não tem como evitar as merda que fala no auge da raiva Se eu tivesse evitado há um minuto atrás Talvez você não quisesse Talvez a gente ainda fosse um casal Mas você se foi pra nunca mais É que o meu pra sempre Foi embora pra sempre Mas não põe na balança alguém que termina Relacionamento de cabeça quente Esquece os sacos e pensa um pouco mais na gente É que o meu pra sempre Foi embora pra sempre Foi embora pra sempre Mas não põe na balança alguém que termina Relacionamento de cabeça quente Esquece os sacos e pensa um pouco mais na gente Mais na gente Mais na gente Talvez você não quisesse Talvez a gente ainda fosse um casal Mas você se foi pra nunca mais Mas não põe na balança alguém que termina Relacionamento de cabeça quente Esquece os sacos e pensa um pouco mais na gente Na gente É que o meu pra sempre É que o meu pra sempre Foi embora pra sempre Foi embora pra sempre Mas não põe na balança alguém que termina Relacionamento de cabeça quente Esquece os sacos e pensa um pouco mais na gente Na gente Na gente Na gente Essa aqui você vai mandar pro seu arroba Na de São Clarinha Do nada ela manda mensagem dizendo que quer me encontrar Eu vou só pra te beijar Ela sabe que nem tem nas mãos Ela é o vame E eu bora já pegou Tá sabendo O meu sim é resposta Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Ah, se dez vezes você me chamar E dez vezes o meu pino furar Eu vou correndo te encontrar Se cair meteoro no mar E a cidade inteira lá cá Eu vou nadando te encontrar Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Do nada ela manda mensagem dizendo que quer me encontrar Eu vou só pra te beijar Ela sabe que nem tem nas mãos Ela é o vame E eu bora já pegou Tá sabendo O meu sim é resposta Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Ah, se dez vezes você me chamar E dez vezes o meu pino furar Eu vou correndo te encontrar Se cair meteoro no mar Se cair meteoro no mar E a cidade inteira lagar Eu vou nadando te encontrar Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Pode muito se acabar lá fora É só me chamar que eu vou a qualquer hora Minha filha Fingi que superou da namora Mas se meu privado falasse Beijinho, ó A gente não se acerta assim na briga Tem dois lados certos Eu não ligo, cê não liga Dois querendo, um, ninguém, mas não quero É assim Duas bocas falando e ninguém quer se ouvir É assim De tanto faz em tanto faz se faz um fim Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora Fingi que superou, tá na moda Quando a gente bloqueia chorando Quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora Fingi que superou, tá na moda É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É nessas que o coração roda É nessas que o coração roda Mas quem nunca perdeu o amor Por um orgulho idiota É assim, duas bocas falando e ninguém quer se ouvir É assim, e tanto faz, e tanto faz, se faz um fim Quando a gente bloqueia chorando, quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora, finge que superou, tá na moda Quando a gente bloqueia chorando, quando a gente termina gostando Saudade vem, a gente ignora, finge que superou, tá na moda É nessas que o coração roda, é nessas que o coração roda É nessas que o coração roda, é nessas que o coração roda Mas que nunca perdeu o amor, por um orgulho idiota Hoje cê acabou com os meus planos Conseguiu destruir todos os meus sonhos Desfez o nosso relacionamento, pra viver sua vida e me deixar aqui sofrendo Mas a sua recaída, lembrou da nossa vida E quis buscar o balde que você chutou um dia Lembrou da nossa cama, do meu sofá da sala Lembrou do amor da meia-noite que eu te dava Você quer voltar, não bagunça de novo A vida que eu demorei pra arrumar Você quer voltar, diz que tem saudades Mas quando eu sofri, você não tava lá Você quer voltar, bagunça de novo A vida que eu demorei pra arrumar Você quer voltar, diz que tem saudades Mas quando eu sofri, você não tava lá Agora pega as suas coisas e vaza Nadie, sou um ferinha, vida Mas a sua recaída, lembrou da nossa vida E quis buscar o balde que você chutou um dia Lembrou da nossa cama, do meu sofá da sala Lembrou do amor da meia-noite que eu te dava Você quer voltar, bagunça de novo A vida que eu demorei pra arrumar Você quer voltar, diz que tem saudades Mas quando eu sofri, você não tava lá Você quer voltar, bagunça de novo A vida que eu demorei pra arrumar Você quer voltar, diz que tem saudades Mas quando eu sofri, você não tava lá Agora posta aí, posta que você chora ouvindo ferinha A essa hora deve tá se arrumando pra sair Escolheu a melhor roupa, caprichou na maquiagem Maquiando a sua saudade Pode atuar, postando aí pra todo mundo ver Mas cê não posta a sua verdade Tá inventando a vida nos histórios que não é realidade Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando, seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando, seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Você não pode pra nada Pode atuar, postando aí pra todo mundo ver Mas cê não posta a sua verdade Tá inventando a vida nos histórios que não é realidade Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando, seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tô chorando, seus eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Você não posta nada O que eu mais quero é te amar No festival da mandriola O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Na de chão ferinha O meu coração tá perguntando por você O meu coração tá perguntando por você Ele só não volta a bater Quando você aparecer Vem, então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo, vem na tua cara Cinco da manhã, o dia amanhã cedo Aqui em Lagarto tá tudo fervendo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tocou na vaquejada, mas com mentinela Lá em cima, vem, vem, vem Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Vem, rasca nesse salio Tô pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com mentinela Os cachaceiros de plantão lá em cima Vem, 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 chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Ai, bebe O homem da pagodeiro, fixe ele Fixe ele na peça Chorei Mais uma Mas são quem vem Quem não quer nosso bem Com nós dois rodei Eu me deixo de ver E aí? Eu tô tocando Seu tio é você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Do meu serviço Sentimento a sua Eu e você contra o mundo Eu enfrento o todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre Daqui pra sempre Leucidez E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Esse é o repertório que machuca Nada, você pega em mim E aí, Tobias Barreto, né, Sérgio? Eu te amo lá Tão que doce Tempo E aí, Tobias Barreto, né, Sérgio? E aí, Tobias Barreto, né, Sérgio? Você poderia estar bem melhor O melhor barco que essa cidade tem E meu por acaso Conhecerá alguém maisão Vou te prender maisão Solte a voz Eu quero ver a Sílvia Leucidez A falha desse relacionamento Foi a ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pia parte vai ser minha Por não resistir Baixe dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pia parte vai ser minha Por não resistir Não tá me fazendo bem Não consegue fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Nem risco Você poderia estar bem melhor O melhor barco que essa cidade tem E meu por acaso Conhecerá alguém maisão Vou te prender maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi a ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pia parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pia parte vai ser minha Por não resistir Ai, bebê O repertório que machuca Nada de sua feria Não tá me fazendo bem Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Ao vivo Ao vivo, ao vivo Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Senhor, tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Prepara o copo lá em cima Usa paixona de sorte Apoia assim, vem, vem Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Com o mesmo volante Em direção Em direção Joga sentimento Nesse violão Pega as suas coisas Alô, Regi, alô, Mone Deus abençoe a vocês Estamos juntos Tô tenso dor Que eu procurei Pega o cê Bora, vai, Ruzinho Cabra Leandro Potência dor Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Ai, força Mas olha a nós Nós dois somos uma luz Sorrisos A visão puro já deixa minha banda Joga baixinho Lagarto, vem, vem, vem Quero que tudo Nossas mãos O mesmo volante Em direção Em direção Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos O mesmo volante Em direção LH mídia Em direção Já vem sangra de abração Janto Ah, de superio, velho Quem gostou levanta o copo lá em cima E faz barulho aí, lagarto Nas cenas